Música Palavra de vida eterna Nesse dia santo da Páscoa da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo No Evangelho de São João capítulo 20, versículos 1 a 9 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada Quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo E não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo Viu as faixas de linho deitadas no chão E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu e acreditou De fato eles ainda não tinham compreendido a escritura Segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade O desejo que esta verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Com a qual a morte foi vencida A vida humana ganhou um sentido novo A esperança se acendeu Nós não podemos parar Na escuridão, na morte, no pecado Mas somos chamados A luz, a vida E a graça Como ter a certeza Da ressurreição de Jesus Três fontes Os apóstolos Pedro e João Que foram ao sepulcro Encontraram Uma sepultura vazia A primeira prova da ressurreição de Jesus É uma sepultura vazia Maria Madalena Que foi levar a notícia E logo depois É a primeira a ver Jesus E dar testemunho aos seus apóstolos A segunda fonte da ressurreição de Jesus Ou da certeza da ressurreição É o testemunho O testemunho das pessoas Aqui, querido irmão, querida irmã Vem uma, como gosto de dizer Provocação positiva a cada um de nós Experimente apostar Na certeza do sepulcro vazio Experimente apostar No testemunho de pessoas Como Madalena E a terceira garantia Que lá no episódio Dos discípulos de Emmaus Se expressa bem Ele ressuscitou E apareceu a Simão Aposte na igreja Aposte na palavra da igreja Se você apostar Com toda certeza A sua versão Não será aquela Que depois correu também Como o Evangelho de São Mateus Nos conta Que alguns diziam Que o corpo de Jesus Teria sido roubado Não Nós acreditamos Que Ele está vivo Que a sua ressurreição É sentido de vida Para toda a humanidade E fomos batizados Na sua morte Para ressuscitar Com Ele Feliz e Santa Páscoa Para você e a sua família Palavra de vida eterna Amém